Fly e Priol se reencontraram na noite de ontem, como Priol tinha falado né, quando ele estava cortando o cabelo, fazendo uma homenagem para a tropa do Priol, ele falou que encontraria a Fly na noite seguinte e que iria pedir ela em namoro e realmente isso aconteceu. Ele encontrou a Fly, ela abriu uma live no seu celular, os dois conversaram, esperaram criar e mais pessoas visualizarem a live da Fly para eles começarem a conversar. Já era madrugada, o Priol estava bebendo uma cerveja, eu não sei o local onde eles estavam, não sei se era a casa de alguém, não dá para perceber, eles também não falam. Mas Priol repete, Fly você quer namorar comigo Fly? E ela começa a rir, aí depois ele repete como se estivesse realmente falando sério, você quer namorar comigo Fly? E ela falou, vai depois a gente fala disso, não respondeu na live, mas a Fly falou que aceita e apoia né, todas as besteiras que ele faz, quando ele perguntou se ela tinha gostado do corte do cabelo dele. Então galera, não esquece de deixar aqui seu like, tá bom, tá ativando o sininho para não perder nenhum vídeo que está saindo aqui no canal. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Então foi isso meus amores, eu espero que vocês tenham gostado né, e apoiado o casal. Beijos, até o próximo vídeo.